Afinal, meu irmão, quem são as entidades, os espíritos que se manifestam na Umbanda? Você sabe? Será que a gente sabe mesmo? Vamos falar sobre isso hoje? Para você que acabou de chegar, não sabe onde você está, bem-vindo, meu irmão. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Eu tento, de forma descomplicada, de uma forma clara, trazer informação de Umbanda. Está uma informação que, a princípio, eu julguei que estaria à mão de todo mundo, mas a gente percebe, conforme o tempo passa, que não. Que ainda a obscuridade da ignorância, e a ignorância não na forma pejorativa, mas na forma de não ter conhecimento, ainda é muito maior do que a luz do conhecimento. Então esse é o nosso trabalho aqui. Me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal. Para você que é inscrito, já faz parte da família Devaneios. Obrigado mais uma vez por estar aqui, junto comigo, fazendo esse belíssimo trabalho, na minha opinião. Pois bem, eu recebi uma dúvida, um barra comentário, não sei, de uma pessoa ontem. Falando o seguinte, olha, uma amiga minha foi num terreiro, e a mãe de santo desse terreiro, disse para minha amiga, olha, você está com um egum nas suas costas. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar esse egum, para ele se transformar em uma pomba gira. A gente vai alimentar esse egum, esse egum, para ele se transformar em uma pomba gira. E a questão era essa, você fala assim, poxa, pode isso? Como é que isso existe? Isso funciona? Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá, egum, em tese, são todos os espíritos. dentro do entendimento do candomblé. Egum, então, um caboclo é um egum, um preto velho é um egum, um eixo é um egum, um erê é um egum, e assim por diante. Na Umbanda, a gente entende, às vezes, egum como um espírito trevoso, um grau acima do obsessor, alguém que está perto para fazer o mal, conscientemente de te fazer o mal. E supondo que seja esse o caso, ainda assim, a pessoa queria alimentar esse egum, para ele se transformar em uma pomba gira. Aí eu me peguei pensando, então será que se tiver um egum, um obsessor, meu, sei lá, e eu der uma feijoada para ele, ele vira um caboclo de ogum? O que acontece? Se eu alimentar o egum com um bolo de fubá, ele vai virar um preto velho? Se eu fizer um peixe, um cuscuz, ele vira um baiano? Olha só, meu irmão, nós encarnados, dentro da minha visão, não temos a menor condição, a menor condição, de a gente pegar um espírito, e falar, não, pode de agora ficar tranquilo, meu irmão desencarnado, você vai virar um caboclo. Para, para, isso é evolução astral daquele espírito, não somos nós que decidimos isso. Então, em poucas palavras, é possível alimentar um obsessor, um egum, para que ele se transforme em uma entidade? Óbvio que não, isso é bizarro, 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 isso é legal. Então, a gente entra na questão, mas então, quem são as entidades de Umbanda? Todo caboclo, obrigatoriamente, foi um índio? Todo caboclo de algum, obrigatoriamente, foi um soldado? Foi um guerreiro? Todo preto velho, foi um negro, escravo, ancião? Todo baiano, foi baiano? E a resposta, é muito fácil, muito mesmo, é claro que não, é óbvio que não, você desencarna, você trabalha para evoluir, você pratica o bem, então você vai, conforme o tempo passa, você vai se melhorando, você vai buscando a sua evolução, ajudando cada vez mais, mais espíritos, e essa tua evolução, lembrando que os trabalhos, no mundo espiritual, não param nunca, eles não cessam, então você está lá, trabalhando, trabalhando, chega uma hora, que você ganha, um grau, você ganha, é que nem, sei lá, de repente, no exército, que aí você, você sai de cabo, para, eu não sei qual é a, a nomenclatura acima, enfim, aí você ganha um grau, um status, de Exu, você ganha um status, de preto velho, você ganha, o grau caboclo, o grau preto velho, o grau baiano, e como é que é decidido isso? Alguns fatores, primeiro, é o teu nível evolutivo, se na tua evolução, você está, caminhando bem, você, pode, às vezes, e a gente já sabe, existem casos, optar pela, por qual grau, você, vai trabalhar, e como que isso se define? Pela afinidade, a afinidade espiritual, assim como existe a afinidade material, um exemplo prático, você está na escola, você se forma na escola, você atingiu, a possibilidade de escolher, uma faculdade, tem várias opções, você opta por aquela faculdade, então vamos imaginar assim, eu estou na condição de escolher, então, eu quero ser um caboclo, eu quero ser um preto velho, eu quero ser um mentor do espiritismo, aí você opta por aquele que você tem mais afinidade, uma vez lá dentro, você tem uma segunda opção ainda, qual? que é a seleção natural, quando você entra, você começou hoje numa faculdade, todos são iguais, mas naturalmente, mas naturalmente, vai se formar, irão se formar grupos, né, daquelas pessoas que mais se afinizam, é a mesma coisa no mundo espiritual, em que sentido? tá, então eu escolhi o grau caboclo, dentro do grau caboclo, eu posso ser um caboclo de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, de Emanjá, de Oxum, tá, então deixa eu ver, ah, então eu me sinto mais à vontade, sendo um caboclo de Oxóssi, é lá que você vai, se você tiver o merecimento para isso, né, o espírito, e isso serve para qualquer linha que se apresentar, tá, então, tem um monte, por exemplo, a entidade, o preto velho que trabalha comigo, ele fala que ele nunca foi escravo, então ele não pode ser preto velho, porque ele foge um pouquinho daquela, do que é esperado, né, do negro que veio da África, e sofreu, e foi escravizado, ele não foi escravo, eu conheci caboclos, que na última encarnação, eram padres, ah, eu conheci pombagiras, que na última encarnação eram freiras, isso, é para quem é, para quem não tem esse conhecimento, entender, que, assim, não existe uma regra, no julgamento que nós fazemos, esse julgamento pejorativo que a gente faz, só cabe a nós mesmos, então, tem muito Exu, que foi doutor em vida, foi médico, foi advogado, que fez muita coisa boa, então, não é, não crucifica, ah, não, foi ruim, não prestou, se vai virar um Exu, não, não vai, não vai, não vai, não vai, a nossa, a minha Maria Padilha, meu Deus do céu, ela em vida, ela foi dona de cabaré, ela fez acontecer, não necessariamente, nossa, o baiano que trabalha comigo, mas, nossa, ele era da Bahia, não, não, ah, meu boiadeiro, meu boiadeiro, ele, olha, tocava uma boiada, não, de repente, ele trabalhava no escritório, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma regra, a única, talvez, regra, mas não é nem regra, é bom senso que exista, na hora de definir quem são as entidades, é saber que você, encarnado, não tem a menor condição, de fazer um trabalho, por mais poderoso que seja, para que um espírito, vire uma entidade, está ok? Então, afinal, quem são as entidades? São espíritos evoluidíssimos, que aprenderam, estudaram, passaram por diversas escolas espirituais, tem uma vivência, que não cabe na minha inteligência, nem na sua, superaram as barreiras, da vaidade, do orgulho, do rancor, da mágoa, eles não carregam esses sentimentos, com eles, que se deixam inundar, por sentimentos fraternos, de amor, respeito, irmandade, caridade, e que vem na terra, para fazer eu e você evoluirmos, fazer eu e você, nos encontrarmos, enquanto seres humanos, se o teu caboclo não fala errado, se o teu preto velho não fica curvado, não se preocupe, isso não faz dele mais ou menos caboclo, mais ou menos preto velho, eu espero ter dado uma esclarecida nesse assunto, se preciso for, a gente volta nele, porque a gente precisa disseminar a informação boa, a gente tem que levar para todo mundo a informação boa, a informação, de verdade, eu não quero ser dono da verdade absoluta, e não sou, mas, a gente tem que levar uma informação, com fundamento, com conteúdo, para evitar frases como essa, de, ah não, aí eu, eu falei e tal, alimentei, o espírito ele virou uma entidade, isso não existe, isso não existe, tá bom? Então é isso, para quem pegou uma carona comigo, meu muito obrigado, eu não tenho palavras para agradecer, para expressar a minha gratidão, a cada um de vocês, família Devaneios, e vamos embora, vamos fazer cada vez mais conteúdo, espero cada vez mais qualidade, tá bom? Meu axé, meu saravá, um grande, um grande, um grande, um grande abraço.